que tem um ponto válido que é a universidade tem fracassado em fazer divulgação científica. É tipo isso aí bicho. Lá na Ambinha o pessoal tava até com uns projetos lá de ir fazendo essas coisas para mostrar ciência para o pessoal da cidade né. Mostrar nas escolas de educação básica ou então mostrar para a população menos abastada como que funciona a pesquisa e tal e como que isso é benéfico para a sociedade. Aqui a minha tava até produzindo um conteúdo bom né. O 4 viajava para uma cidadezinha no interior entendeu. Levava os telescópios para mostrar. Eles se reuniam também na praia para observar a lua e tal e os astros e não sei o que. E aí era aberto entendeu. O povo participava e tal. Mas tem que ampliar muito mais velho. Tem que ampliar muito mais. Sim. Na minha não tinha nada tão assim não. O que chegava mais próximo disso era o pessoal das empresas que iam para os eventos né. Aí tipo mostrava que mostrava como o pessoal que tá na faculdade já tá se capacitando para poder fazer um trabalho bom para a sociedade e tal. Tô ligado. Bicho né. Aí tipo teve empresa lá da faculdade no passado que teve um lucro de 500 mil velho. né. Não tô ligado. E em Cuba velho o o Tchê planejou uma uma estrutura de politização via cinema tá ligado. Ele meio que criou diversos cinemas populares. Tudo grátis obviamente né. E incentivou produção cinematográfica que ensinasse a história de Cuba para os seus para a sua população né. Então quer dizer ele criou uma sociedade muito mais politizada. Ao invés de filme de heróis tem filme da história da luta cubana contra a ditadura contra os Estados Unidos enfim. E convenhamos é muito mais interessante de assistir do que um grupo de gente com um poderzinho que solta raio brigando com um alienígena roxo. É com certeza pô com certeza. Mas a gente é tão bombardeado por essas merda entendeu. Que é até complicado tu fugir dessa. Isso que é imposto entendeu. Sim. Isso aí mostra aí como que os Estados Unidos domina a produção cinematográfica. É com certeza pô com certeza. Só ano passado que um filme estrangeiro foi ter uma relevância grande mesmo lá na premiação do Oscar. É. Bicho. Isso aí é uma espécie de máquina de idiotização tá ligado. Assim eu não vou dizer assim tipo. Ah nunca assista algum filme dessas coisas né. Tipo sei lá intelectual não assiste filme. Não é isso entendeu. Mas tipo tu ficar só nessa merda. Sim é tipo tu saber dosar o bagulho. É exatamente pô. Exatamente. Eu assisto Netflix tá ligado. Eu assisto Netflix tá ligado. Eu tenho a Netflix aqui. Eu não gosto muito. Não gosto muito de Netflix. Mas sei lá. Uma vez na semana eu assisto um filme entendeu. Aham. Tipo. Mas também não me importo muito com isso. Mas enfim. Principalmente. Principalmente no momento que a gente tá passando agora. Tem que ter alguma coisa pra fazer. Pra não enlouquecer de vez. É com certeza. Com certeza. Mas tipo. É foda tu ficar só nessa merda. Tá ligado. É bom tipo de vez em quando tu assistir alguma coisa assim que põe o cérebro pra funcionar. Bicho. Vamos continuar os bagulho aí que senão nós não vamos terminar nunca. Sim. Beleza. Vamos lá. Vamos lá.